1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Defender as tuas cores é teu lema Ser humilde é tua tradição O Atlético tem um objetivo Compete para sagras campeão Compete para sagras campeão No tapete verde tu lutas com fé A torcida aplaude pedindo olé Bandeiras erguidas que estão tremulando Tu és o orgulho do povo acriano Tuas lindas cores são branco e azul anil Para mim tu és o melhor do Brasil Sempre combatido, jamais vencido Tu és o nosso orgulho, galinho querido Glorioso clube atlético acriano Adorado sempre galo carijó Sempre foste o orgulho da cidade No gramado foste sempre o melhor Defender as tuas cores é teu lema Ser humilde é tua tradição O Atlético tem um objetivo Compete para sagras campeão Compete para sagras campeão No tapete verde tu lutas com fé A torcida aplaude pedindo olé Bandeiras erguidas que estão tremulando Tu és o orgulho do povo acriano Tuas lindas cores são branco e azul anil Para mim tu és o melhor do Brasil Sempre combatido, jamais vencido Tu és o nosso orgulho, galinho querido